Andar Quero te dizer nenhum segredo Falo desse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor O pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta Leva a sua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos O que és do homem a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor unir as nossas forças É só repartir melhor o pão Recriar o paraíso agora Para merecer quem vem depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa viver o amor O sal da terra O sal da terra O sal da terra Deixa crescer o amor O sal da terra O sal da terra O sal da terra O sal da terra Deixa crescer o amor Deixa crescer o amor Deixa crescer o amor Deixa fluir o amor Deixa viver o amor Deixa viver o amor O sal da terra 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 Legenda Adriana Zanotto